Hoje nosso abrindo o jogo é coisa de fã mesmo, hoje é pra gente aproveitar. Marcelo Madureira, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Kátia, é um prazer estar aqui na TV, a Gazeta. São Paulo, nessa cadeira uterina aqui. É pra você se sentir em casa, entendeu? É, mas faz tempo que eu não frequento o útero da minha mãe, pelo menos. Então, você pode me contar. E outros também. É. E outros também, foi ótimo. Pra participar do nosso abrindo o jogo, mais uma vez, Crispinho, bem-vinda. E Neide, da nossa Rádio Gazeta FM, a nossa camaleoa, cada semana num visual diferente. Esse foi ótimo também. Foi a Eglis, adoro brincar assim, não é? Você está cada dia mais linda. Bem-vinda, viu? Fizemos um resumo da carreira de Marcelo Madureira. Vamos ver? Olha lá. Marcelo Garmater Barreto tem graduação em engenharia de produção, mas é especialista na arte de fazer rir. Que talento, é um prazer. Joel, Chime! Ah, pera aqui esses dois grandes artistas da banda Calypso e poder puxar o saco deles pessoalmente ao vivo. Junto com os amigos de universidade, Beto Silva, Hélio Dela Penha, Bussunda e Cláudio Manuel, Marcelo Madureira fundou a revista Caceta Popular. Dois anos depois, Hubert e Reinaldo entraram para completar o time, lançando a revista Caceta e Planeta. Bom, a partir daí você já sabe bem, né? Era o início de um grupo de humor de muito sucesso. Na Rede Globo, Marcelo integrou a equipe de redatores dos programas TV Pirata e Dores para Maiores. Além de brilhar com seu humor ácido e crítico no Caceta e Planeta Urgente. Estamos aqui na floresta amazônica, na fronteira do Brasil com a Colômbia, onde as nossas forças armadas estão de prontidão. E realizam uma mega operação de patrulhamento para evitar a ação da guerrilha. Hoje, Marcelo Madureira vai abrir o jogo e te fazer rir muito com várias histórias. Agora, só aqui no Mulheres. A justiça será feita! Essa é a palavra do Capitão Calcinha! Eu já queria começar te perguntando o seguinte, Marcelo. Quando a gente viu 50 anos, festa de 50 anos da Rede Globo, a gente falou que bom. Momento da gente lembrar de grandes programas que fizeram parte, não sei por que saíram também, né? Da grande programação, fizeram parte da vida da gente por tanto tempo. Programas, principalmente de humor, como Caceta e Planeta, inteligentes, que falavam de política. E, na verdade, alertavam a população de uma forma legal, usando humor inteligente, para alertar sobre alguns aspectos negativos que a gente tinha na época. De repente, 50 anos da TV Globo. E cadê vocês? Não, eu fui convidado para a festa, mas eu não quis ir, não. Por quê? Porque não estava legal, eu achei... Bom, a Globo tinha acabado de não renovar meu contrato, eu estava chateado, estava triste. E é ruim quando você vai para a festa dos outros, triste, né? Eu não me considerava mais um... parte da família. Então, eu achei que é ruim quando você vai para a festa e fica emburrado. Então, eu preferi ficar em casa quietinho. Mas podiam, deviam, acho, ter feito uma homenagem. Eu achei pior, por exemplo, não ter convidado a Xuxa, parece que... Se isso foi verdade, eu achei lamentável não terem convidado o Bonio, o Daniel Filho. Eu não sei se isso é verdade, né? Se foi, eu acho isso lamentável. É um equívoco. Porque essas pessoas contribuíram também para a história da TV Globo, eu acho que... Mas eu não tenho reclamação da TV Globo, não. Eu trabalhei lá há 28 anos, sempre fui muito bem tratado, sempre foram corretos comigo. Chego, aquela coisa, eu não vou ficar cuspindo no prato em que eu comi, né? Agora, eu entendo até as circunstâncias, o momento que a empresa vive, que a televisão vive. De repente, eles acharam que não valia a pena me ter como capital humano. Eu acho que eu teria ainda muito a contribuir na TV Globo, talvez não mais como Casseta e Planeta, mas fazendo outras coisas. Então, são mais de 30 anos de experiência de show business, além da minha formação, né? Eu tenho uma formação razoável de engenharia, economia, conheço o mundo corporativo. Eu achava que eu tinha mais coisas a fazer. Eu sou um pouco novo para estar aposentado, né? Ah, duvido que você vai ficar aposentado. O quê? Duvido que você fique aposentado. Estou aí à disposição. Não vai, não. Talvez eu vá dirigir táxis, talvez eu vá vender coco. Estou pensando nas propostas que eu estou recebendo. Vou começar com você, Fefito. Fala, Fefito. Olha, você recentemente disse que o programa do Marcelo Adineu está no ar. Era uma cópia do Casseta e Planeta. Queria saber se isso gerou muito mal-estar entre os seus pares humoristas e se você se arrepende dessa declaração. Eu não me arrependo da minha declaração porque ele é uma verdade total. Eu lamento o Marcelo Adineu e aquele outro cara que faz o programa com ele. Márcio Mellen. Como é que é? Márcio Mellen. Não sei, não conheço. Eu acho que eles... O Adineu tem criatividade e capacidade de fazer coisa melhor. Por exemplo, eu acho o humor, ele tem uma linha evolutiva. Eu, óbvio que, antes de mim, vários e vários humoristas, Chico Anísio, Zé Vasconcelos, Golizzi, então... A gente, com o Casseta e Planeta, a gente contribuiu um pouco para o avanço do humor. Eu acho que o Adineu poderia, tem capacidade para isso, né? Agora, eles foram para a linha do mais fácil e copiaram o que a gente fazia e que, antes, a TV Globo não deixava a gente fazer. Não deixava porque... Aí, é uma questão mais complexa, eu entendo. Porque a TV Globo... Posso falar um pouco sobre isso? Deve. Aqui você pode falar de tudo. Eu acho uma bobagem quando as pessoas ficam falando o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Isso é uma ignorância total. A TV Globo nunca teve a intenção... Eu vi nas organizações Globo, no jornal, eu fiz disco lá, fiz televisão lá, fiz tudo. Eu conheço, conheço as pessoas, conheço os sacionistas. São pessoas sérias, de bons princípios. A TV Globo nunca teve a intenção de querer dominar a mente dos brasileiros. Isso é bobagem. Agora, é uma grande empresa, né? Por conta da sua competência, da competência das pessoas que trabalham lá. Então, ela tem uma capacidade de atingir a população muito grande. E isso acaba, de certa forma, influenciando a população. Mas aí é uma ideia que as pessoas têm, que acham que todo mundo é burro, que as pessoas recebem a informação da mídia... Como se não tivesse discernimento. Como se não tivesse capacidade de discernimento, exatamente. As pessoas têm capacidade de discernimento. Então, o povo entendeu sempre que a TV Globo teve um papel, e tem um papel ainda, na cultura brasileira tremendo, né? Quantas coisas boas que a TV Globo fez e faz, em termos de dramaturgia, de jornalismo, de humor, seja lá o que for. Você falou que você não podia fazer algo que está no... Não, aí deixa eu te falar. Aí eu vou chegar lá. Quando você tem as gestões das empresas, o problema da Globo é que a Globo, por ser grande, e tem essa capacidade de atingir a massa da população, as pessoas esquecem que a Globo sofre muita pressão de fora. Dos governos, principalmente dos governos, porque a televisão é uma concessão pública. No Brasil, assim como na Venezuela, a televisão, ela pode ser... O canal, ele pode ser cancelado pelo governo a qualquer momento. Retirado os direitos. Então, os governos todos fazem muita pressão sobre as redes e os canais de televisão, até a gazeta, todos eles, em função do conteúdo. Entendeu? E também os anunciantes. Os anunciantes também fazem pressão. Eu, eu, a minha análise é a seguinte. Quando a gente foi, teve uma pesquisa em 2004, que mostrou que nós éramos os artistas mais influentes do show business brasileiro. Eu acho que isso causou um impacto muito grande. Nem, nós não esperávamos isso, não sabíamos que tinha essa capacidade. Mas você vê nos Estados Unidos, o artista que tem mais credibilidade é o John Stewart, que é justamente um comediante. Um comediante que faz piadas sobre as notícias, sobre as atualidades. Mas por quê? Porque cria um alerta na cabeça das pessoas para pensarem, né, sobre isso. E o humor é um canal poderoso de comunicação. O humor é um canal muito poderoso de comunicação. Então, o que aconteceu? Aí, primeiro, todos queriam meio que ser co-partícipes dessa poderosidade que a gente tinha. Aí, veio o departamento comercial, veio o departamento jurídico. Todo mundo que meteu um pouco a colher no programa, para dizer, viu, eu cortei o quadro do Cacete Planeta. Ah, não, não pode fazer piada com isso, não pode fazer piada com aquilo. Ninguém nunca assinava, nunca botava no papel. Mas aí você começa a ter restrições. Ah, eu não posso fazer piadas com programas de outra estação. Ah, eu não posso fazer piadas com comerciais. Ah, eu não posso fazer piadas. Foi tirando o punch do programa. Foi tirando o nosso relângio e tal. Agora, recentemente, até mudou a direção da empresa. Agora, o Carlos Henrique Schrader, ele mudou isso. Eu acho que eu estava tentando mudar para melhor. Mas eu acho que ainda existe uma dificuldade lá dentro. Aí, o que aconteceu? Esse programa, esse aí do Adnê, eu acho que o que foi? Era tudo o que a gente queria fazer e não deixava. A gente tem lá, está produzido. Mas vocês davam tanta audiência. E a gente dava audiência. Quando eu percebi que estavam querendo tirar a gente do ar, a gente estava com audiência muito boa. Mas você acha que é a ciumeira? Não, não é ciumeira. Isso é uma empresa. A empresa é feita para ganhar dinheiro. Tudo bem, é feita para ganhar dinheiro. Mas você está dando audiência, você tem anúncio. Não, mas você tem jogo de poder. Eu acho que outra coisa também. Eu estava, como eu estava falando, das influências externas. O Casseta e Planeta, de repente, dava trabalho. Trabalho, talvez, para o departamento jurídico. Trabalho para o departamento comercial. Uma vez eu tive uma reunião, há muito tempo atrás, com o departamento jurídico, dizendo Ah, não, vocês estão dando muito problema para a TV Globo, porque vocês causam muito processo. Eu falei, bom, ainda bem, porque vocês têm trabalho. Porque na hora que não der mais processo nenhum, os primeiros a perder emprego são vocês. Pelo departamento jurídico das emissoras, de uma maneira geral, só passava color bars e o mil ciclos. Porque tudo é problema, tudo... Isso é uma bobagem. A televisão, as artes, de uma maneira geral, é rojo. Os artistas, as artes são feitas para empurrar a humanidade para frente. Para botar a gente para pensar sobre o nosso cotidiano, pensar sobre os nossos hábitos, pensar sobre aquelas coisas que a gente nem imagina que pode pensar. É aborto, é eutanásia, é casamento gay. Seja lá o que for, o papel transformador do artista é esse. O que eu lamento hoje, no Brasil de hoje em dia, é os artistas não falarem nada, entendeu? Principalmente na situação que o Brasil está vivendo. A gravidade que o Brasil está vivendo. O Brasil está num buraco danado. E os artistas, talvez muito descomprometidos com o governo, não vêm às ruas, não dão sua opinião. Pode ser até a favor. Pode ser até uma opinião, né? Vêm defender o governo, vêm justificar. Eu, por exemplo, eu estou... Eu sou contra o governo, sou contra o PT, eu sou contra a Dilma, acho que o Lula tinha que estar na cadeia e todo mundo sabe disso. Só que eu fundamento isso, eu explico por que que eu acho. E eu acho que uma grande parte dos brasileiros concordam comigo. Então eu acho que, independente se você está trabalhando ou não, tem emprego ou não, o artista, ele tem que... o papel dele é ficar cutucando a sociedade. E principalmente o Moro, que fazia isso muito bem. Através da brincadeira, unia a população de todas as classes sociais para repensarem e tirarem as suas próprias conclusões. Nós fazíamos piada com racismo, piada com tudo. Hoje não pode fazer piada com nada? Eu acho que no Locati não é que não possa, afinal nós vivemos numa democracia. Mas será que é? Eu acho que existe no Brasil, isso não é um problema da TV Google, é um problema do Brasil, é um medo de arrojar, um medo de experimentar. As sociedades só dão certo se elas têm coragem. O ser humano, para dar certo, a primeira coisa é que ele tem que ter arrojo, coragem. Tem que arriscar. Arriscar. A primeira coisa, o primeiro passo para você deixar de ser ignorante é reconhecer a sua própria ignorância. Mas não se conformar com ela. Buscar o conhecimento. Buscar, mas por que que isso é assim? Por que que isso funciona assim? Por que que isso não pode? Entendeu? Então eu acho que... e os artistas sempre na sociedade tiveram esse papel, né? Artista tem um pouco de maldito, né? Os cientistas também... Tempo direto já? Pois é. Não colocavam sua cara lá para bater? Não, eu sou de um tempo em que artista era preso, era torturado, era banido, era exilado. Mas continuava com a sua opinião? Continuava. Concordo? Não, olha, opinião é uma coisa que não se negocia, né? Quer dizer, convicção. Inclusive você pode mudar, eu posso estar errado. Eu já fui comunista, já fui do Partido Comunista Brasileiro e não me arrependo, aprendi muito lá, tenho muitos amigos oriandos disso, mas hoje eu não sou mais. Mas o bom da vida é isso, a gente pode trocar informações, mudar de ideia. Não, a vida é um processo, Kátia. Se você pensa a mesma coisa que você pensa ao longo da vida inteira, alguma coisa está errada. Você estagnou e morreu. Você estagnou, exatamente. Bom, volta para a Neide fazer a sua pergunta. Olha que hoje você viu, o negócio vai ser bom, hein? Viu? É cabeça inteligente, a gente precisa cada vez mais ver. Gostaria de saber sua opinião sobre o humor na internet, já que todo mundo hoje cria um programete, joga assim na internet, até coisas meio escrachadas, poderia utilizar até para as coisas mais inteligentes que você acabou de dizer. Não, eu estou direto trabalhando na internet, estou produzindo para a internet, estou começando a montar o meu canal no YouTube, eu vejo muito, pesquiso muito na internet. Eu acho o seguinte, Neide, o bom de tudo é a diversidade. O humor, né? Quando você vai no restaurante, o cardápio tem peixe, tem frango, tem carne. No humor é a mesma coisa, o importante é a diversidade. Você tem vários tipos de humor, cada dia, um que agrade uma parte da população, não é essa coisa de só o humor inteligente presta, não sei se existe humor inteligente, né? Mas o que eu vejo acompanhando, pesquisando assim, tem um humor muito adolescente. A piada, não é a piada em si, mas é no palavrão. Eu não tenho nada contra o palavrão. Agora, o palavrão é igual quando você pinta um quadro, né? Você não pinta um quadro só usando uma cor marrom, entendeu? Você tem que saber a hora certa de usar. E eu reparando nos shows também, o pessoal gargalha, a gargalhada vem quando você fala, ah, uns palavrões. E eu acho isso um pobre, mas paciência, essas pessoas acham isso, elas estão rindo disso. Agora, na internet você tem essa vantagem, você tem um amplo espectro de programas de humor, assim como na televisão, você desde a Praça é Nossa, você tem Zoha Total. Agora, está com pouco programa de humor, por acaso, mas você tem para todos os gêneros, todos os gostos. Na internet é muito mais aberto, né? Na internet é muito mais aberto. Eu acho que a tendência, Neide, eu acho que a televisão aberta, ela não vai demorar muito para acabar. Eu acho que os conteúdos todos, você tem outras plataformas, né? Os programas de televisão continuarão, mas vão continuar a TV aberta, essa que você vê com a hora certa, a hora marcada, eu acho que isso tende a acabar. Mesmo porque a gente não consegue mais sentar na frente da televisão sem estar plugado na internet. Exato, não. Hoje, né, você está sempre, enquanto você assiste um programa, você está lá entrando no site, está pegando as ideias? Mas, assistindo o teu programa, eu imagino que o programa Mulheres, telespectadoras, ela fica, está passando roupa, está costurando, está varrendo, está trabalhando, está fazendo, ao mesmo tempo está ligado aqui no Mulheres, está na internet, tudo junto ao mesmo tempo. Isso é um dado da nossa contemporaneidade, é assim que funciona. Eu acho isso muito bom. Você acaba não se concentrando em nada. É, Rick, vai lá. Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa assim, a gente está falando de se existe o humor inteligente ou não, eu acho que o humor inteligente era sempre ácido e questionador. E vocês tiveram uma sacada genial muitos anos antes, que foi a candidatura lá do Macaco Tião. Eu queria saber como surgiu a ideia e se hoje o Macaco Tião não seria a melhor opção que a gente teria aqui no nosso... Volto. E Marcelo Madureira... Não, olha... Volta, vai. Já responde para a gente. Será que o Macaco Tião seria a melhor opção de hoje? O inteligente é sempre ácido e questionador. E o professor da Casseta teve uma ideia genial muitos anos atrás, quando fizeram a candidatura do Macaco Tião. Eu queria saber como surgiu essa ideia e se hoje ele não seria a nossa melhor opção. Bom, a ideia surgiu do desculhambação mesmo, não foi nenhuma coisa pensada, vamos fazer. O humor é muito intuitivo, eu acho que a arte, a boa arte, ela tem uma coisa, uma influência grande da intuição. Aquilo era uma outra época, né, Rick? E talvez hoje o Macaco Tião, com certeza ele não roubaria a Petrobras, não roubaria o Banco do Brasil, nem a casa econômica, não estaria envolvido em nenhuma dessas maracutaias. Mas, né, eu acho que os nossos irmãos macacos, né, nós somos hominídeos, eles são muito próximos à evolução, eles têm mais princípios, eu não sei, o Macaco Tião, coitado, já falecido, mas era uma boa pessoa, né, o único defeito dele é que ele não podia ver mulher de bota. Ele ficava excitadíssimo. De bota, Casseta? Não, não estou de bota, eu vim de bota na minha casa, não há bem que eu troquei. Nossa, Neide, que bom que o seu lutar aqui. Olha, Neide, sabe? Eu não sou o Macaco Tião. Neide faria sucesso. Faria sucesso de um macaco, né? Uma mulher de bota em frente da jaladinha era um problema, era um problema. Passei muitas vergonhas com o Macaco Tião, mesmo porque ele vivia nu, né, ele andava nu. Não tinha muito como esconder nada, né? Não, nem o Macaco, você sabe como é Macaco, né? Eles são bem taradinhos, por sinal, também. É, a gente pode fazer várias relações aqui. Eu nunca me relacionei com um Macaco, eu venho com uma Macaca, mesmo porque a Macaca é muito peluda, né? Eu prefiro as mulheres menos peludas. É uma boa pedida, não sei. Mas hoje em dia é normal, você não viu que outro dia as focas estavam atacando os pinguins sexualmente? Você viu? Que coisa absurda! Isso não é coisa de Deus, né? Eu acho que não é, a situação está meio complicada. Não, eu sei o que eu pensei sobre isso, Kátia, e você vê que os bichos, eles não têm o livre-arbítrio. Não tem o livre-arbítrio. Vamos falar um pouco de teologia, Marcelo Madureira também é fé. Marcelo Madureira também é evangelizador. Mas você vê, as focas estavam atacando sexualmente os pinguins, não são da mesma espécie. O que seria isso? Um transbestialismo? Porque como um ser humano se relaciona com o animal, é bestialismo, é pecado. Não é coisa de Deus, não façam isso. Agora, nesse caso, eu queria perguntar para um biólogo, esse é um transbiologismo, né? A foca atacar sexualmente o pinguim, não é um sexo consensual. Agora, reparem bem no detalhe. Se os animais não têm o livre-arbítrio, então esse tipo de relação é coisa de Deus. Deus permite. Então, por que os seres humanos condenam outras relações sexuais entre seres humanos que não são as comuns? Então, por que o homossexualismo ou o homoerotismo, ele não é pecado, é coisa de Deus. Sim. Disse tudo. Eu acho que é mesmo. O raciocínio está certo? Certo. Você seguiu meu raciocínio como loura? Não, eu tenho um pouco de morena. É que a alma dela é morena, é só a ponta que é loira. Só a ponta que é loira. Ah, você pinta o cabelo, é uma loura pintada. Eu sou uma loura pintada, eu não sou burra. Ela é uma morena que finge que é loira. Você não é burra. Não sou burra. Não sou burra. Eu acho que é da 64. Eu fiz jornalismo. Palhaço é com dois S? Cris, pode perguntar. Eu tenho um teste de loura aqui, vamos lá, vamos em frente. Marcelo, você escrevia na coluna do Agamemnon, no Globo. Por que você resolveu seguir uma linha não humorística nessa coluna, uma vez que você é um humorista? Não, mas o Agamemnon era humorístico. Era totalmente humorístico. Totalmente humorístico. Inclusive, nós continuamos publicando o Agamemnon. O Agamemnon, misteriosamente, foi expulso do Globo. Depois de 25 anos de colaboração ininterrupta, o Agamemnon foi ejetado do Globo. Foi uma coisa um pouco chata, porque foi ejetado até por um subeditor. Eu não sei o que eu fiz. Eu devo ter feito coisas... Cara, deve ter um lugar para mim no inferno marcado. Ah, não acho, não. Não, mas não tem nenhum problema, não. O único problema no inferno é o calor. O resto, eu acho que deve ser mais animado que o céu. Mas a gente continua publicando o Agamemnon no Antagonista, que é o site do meu querido amigo que está lá em Veneza, que engraçado que eu estou ficando velho, e aí de vez em quando me escravo, é o Diogo Mainardi. A gente publica o Agamemnon lá toda quinta-feira, porque o que é o Agamemnon é escrito por Uber e por mim. Mas é o humor, é o humor direto, é o humor na veia. E tem inclusive o psicoproctologista, que é o doutor Jacinto Leite aqui no Rego, que dá conselhos na área da psicoproctologia. Ah, que interessante. Que é uma análise, é uma abordagem diferente para a psicanálise, é de trás para diante, de fora para baixo, e de cima para baixo, e de fora para dentro. Falta médica também. Falta ótica, mas vamos trazer o doutor. Eu até estou querendo comprar um espaço comercial para fazer anúncio ali. Não, mas você pode vir aqui, a gente tem um prazer. A psicoproctologia, Kátia, ela muda as pessoas. Muda, é? Muda, é. Profundamente, né? Profundamente. As pessoas que estão assim, desesperançadas, estão sem alegria de viver, né? Se sentem entupidas do mundo e da vida. Há psicoproctologia. Nós temos inclusive um aparelho que é o estreptoageboscópio, que a gente faz o exame da alma humana profunda. Ah, que ótimo. De uma forma bem clássica. Veja o vídeo. Não, não, não é clássico. Bem heterodoxa. Eu estou com medo da descrição. Veja o vídeo. Não se faça de rogar. Não se faça de desentendido. Olha, pode ir se preparando que você é o próximo. Porque, Kátia, você não vai se... Eu vou fazer um exame em você. Não, obrigada. Eu já estou com os meus exames, todos eles em dia. Eu também acabei de fazer check-up. Sabe o que eu descobri? Que eu estou com entupimento aqui na coronária. Ah, é mesmo? É. E agora? Agora eu vou fazer. Vai no psicoproctologista. Também é. É uma espécie de tatu americano da alma. Vou me tratar, né? Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Olha, como é que está o grupo Caceta e Planeta hoje? Nós estamos bem. Porque, aparentemente, cada um está seguindo um caminho. O Hélio de la Penha vai fazer uma novela das sete. O Claudio e o Manuel continuam na Globo. Você, acho que o Berti e o Reinaldo saíram. Foi cada um para um lado? Não, o Hélio vai fazer a Escrava Isaura. Ele vai fazer Totalmente Demais. Não, a Escrava Isaura é a refilmagem da Escrava Isaura. Ele vai fazer o papel da Escrava Isaura. Totalmente Demais. Quem sabia? Não, a gente está com projetos aí. Eu estou com projetos individuais e tal, cada um de nós. Mas temos projetos em comum. Estamos com projetos de fazer uma série aí para um multishow. Caceta e Planeta. Não houve briga, então? Não, o que é isso? A gente, o primeiro, a gente, somos amigos. Temos escritórios juntos lá em Ipanema. E temos projetos em comum. Eu mesmo escrevo HM1 com o Uberte até hoje. Sempre foi assim. A gente nunca teve uma coisa de igrejinha, de partido. Todo mundo tem que fazer tudo junto ao mesmo tempo. O Claudio fez documentário. Eu mesmo estou fazendo um documentário agora sobre os anos PT. com o Sérgio Saleitão e outras pessoas aí. Todos nós fazemos várias coisas. Mas a gente tem um projeto em comum. No momento, é fazer uma série aí para o multishow. Ontem mesmo a gente teve uma reunião no Rio para meio que organizar aí, para começar essas filmagens. E tomara que comece logo. Não, a gente vai fazer uma espécie de... O que aconteceu com o Casseta e o Planeta? Por que acabou o Casseta e o Planeta? Porque dizem que o Casseta e o Planeta acabou por causa daquela minha participação no Manhattan Connection, né? A minha famosa participação no Manhattan Connection, que eu estava tão indignado com o segundo turno, na primeira eleição da Dilma, que vocês vejam aí no YouTube, que ficou famoso, e eu soltei os cachorros lá, né? Contra o governo. E aí todo mundo diz que o Casseta e o Planeta acabou porque eu falei aquelas coisas que eu não me arrependo. Eu falei em 2010 que o Brasil estava indo para um buraco. Em 2015, estamos no buraco. Então, a gente vai contar essa história a partir daí como se isso fosse verdade, que também não foi verdade. E o que aconteceu com cada um. Ah, mas tinham que voltar com um programa de humor maravilhoso, como vocês sempre fizeram. É, eu estou com um projeto de programa de humor, mas sozinho, que ainda é secreto, né? As coisas do secreto, o programa de... Eu estou com alguns projetos aí, que ainda tudo está a nível de secreto. Eu não posso, com as pessoas, com as empresas que eu estou discutindo, eu tenho uma cláusula de confidencialidade que eu não posso fazer maiores comentários. Mas eu estou também na internet e estou aí também com... Quero lançar produtos para a telefonia, né? Tudo na área de humor. Falta só posar pelado, porque projeto tem humor. Eu já posei pelado para a G Magazine, mas não deu certo. Não lançado. Eles fizeram que usar Photoshop aí. Olha, deixa eu passar o site para vocês, para vocês saberem das novidades todas. Do Marcelo Madureira também. Tem o site, que é o caceta.com.br, barra Madureira. Tem o canal no YouTube, que vocês também já estão saindo. Exatamente, eu estou na veja.com também. Também veja.com. Estou na veja.com, estou lá com a Joyce Hasselman. Todo sábado a gente tem o nosso programa O Belo e a Fera. No caso, eu sou o Belo e a Joyce é a Fera. Em que a gente faz comentários políticos bem-humorados. A gente comenta a Semana Política bem-humorada. E eu tenho lá também outro blog na veja, que eu permanentemente estou atualizando também. E ali tem de tudo. Tem humor, tem política, tem música, tem de tudo um pouco. Eu tenho dois blogs, eles se comunicam e tal. Legal. E tem também meu canal no YouTube. E olha, e também para o contato para eventos do telefone, 0 operadora 21 25 12 12 30 ou 0 operadora 21 9 8 8 6 6 3 4 8 2. É, eu faço palestras, eu apresento shows, faço essa coisa toda e faço milagres também. Ah, também? Que bom. Eu sou humorista de Cristo. Minha conta bancária está precisando. Precisa de um milagre a conta bancária dele, viu? É, eu estou precisando, mas isso não é milagre. Você gasta muito. É, meu problema é tomar juízo. É isso. Cris, vem quem quiser conhecer um pouco do teu programa. É só acessar tvgeraçãoz.com.br toda segunda às 15 horas ao vivo. Neide, da nossa Rádio Gazeta FM, é a primeira do nosso daí. A gente tem que ficar sempre antenada às promoções da Rádio Gazeta FM, né, Neide? É gazetafm.com.br, promoção Las Vegas e o celular iPhone 6. Eu vou para Las Vegas, gente. Não, eu também vou. Vê se você ganha para levar a gente. Vamos, vamos. Não é uma boa? Quando que vai ser, já sabe? Não, eles não deram a data da viagem. Ah, ótimo, porque aí a gente está com a agenda livre, viu? Pode ficar tranquila. Já bloquei a agenda. Deixa eu mandar um beijo para o Beto Rivera. E Beto, o dia que você quiser, é só falar que a gente faz essa viagem, qualquer viagem, junto com alguns telespectadores e ouvindo essa rádio. Eu fiz assim. Ai, não vi, desculpa, não vi. Eu estava tão animada em falar para o Beto que a gente viajava, que eu não te vi. Vamos, Beto. Vamos, que a gente vai alegrar mais ainda o espaço. Deixa eu agradecer ao Rick. Fefito, continua com a gente também. Sucesso é pouco. Desejo que você volte logo para a telinha. Eu vou. Para você informar e divertir a gente. Um beijo grande. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Sempre um prazer. Vê o brigado. Posso sentar de novo? Pode, você pode sentar. Boa essa cadeira. Um café, pode ficar bom.